Ai, cansei, tô mexendo no celular, não tem ninguém pra mim brincar Barulho da mamãe chegando Mamãe chegou Mamãe, que boa que a senhora chegou Agora a senhora pode brincar com medo Ai, minha filha, hoje não A mamãe tá tão cansada Vamos brincar outro dia Eu quero tomar um blog, eu tenho um monte de relatório pra fazer Eu tenho que responder os e-mails Outro dia a gente brinca, tá? Mãe, vai entrar Mãe, mãe, amanhã, a senhora pode brincar comigo quando você chegar no trabalho? Amãe, eu tenho que trabalhar, minha filha, eu tô toda enrolada no trabalho Eu não vou conseguir, mas sabe o que eu vou fazer amanhã? Eu vou trazer um brinquedo pra você Outro brinquedo, mãe? Sim, minha filha, você não gosta de brincar? Eu gosto, mas é chato brincar sozinha O que que tem brincar sozinha, minha filha? O importante é brincar, tá bom? Vai lá, vai lá brincar, tá? Outro dia a gente brinca, amanhã eu vou trazer esse presente Tá bom, então Enquanto a mamãe não chega, eu vou assistir a turma da Luana Hum, que legal esse vídeo Luana, cheguei, eu trouxe um presente pra você, minha filha Sério? Que presente? Trouxe Aqui Pode abrir? Pode abrir É lindo Você vai amar Nossa, mãe, realmente é muito lindo Eu sabia que você ia gostar, minha filha Mas seria mesmo, era que a senhora brincasse comigo Ah, minha filha, brinca aí Brinca com... deixa eu ver Ah, pega sua boneca e faz de conta que ela é um amiguinho e brinca com ela, tá bom? Porque hoje a mamãe tá toda enrolada, minha filha Eu não posso brincar com você hoje, tá? Outro dia a gente brinca, tá bom? Deixa ela trabalhar, tá, minha filha? Tá, vai brincar Ah, é tão chato brincar sozinha Até que eu gostei do presente Mas eu queria que a mamãe brincasse comigo Mamãe, tem tanto brinquedo Quase todo dia você traz um brinquedo pra mim Não é, minha filha? É legal ter um monte de brinquedo, né? Mamãe, eu tava aqui com o Xando E por que você trabalha tanto? Mamãe, minha filha, todo mundo trabalha pra ter gênero, né? E quanto você ganha por hora? Quanto que eu ganho por hora? Sim Mas pra que que uma criança da sua idade quer saber isso? Ah, mas por favor, fala Tá, deixa eu ver Eu ganho mais ou menos Me dá o dinheiro Ah, mas dinheiro, minha filha Por que que você vai preferir o dinheiro aos brinquedos? Ah, mas eu tava pensando aqui E estava pensando em inversir o dinheiro Ah, inversir, muito bem Garota inteligente, isso é bom É, então tá, tá bom Eu vou começar a te dar o dinheiro, então Tá bom Você pode começar a me dar hoje? Hoje? Hum, tentou de surpresa, hein? Pera, tem um dinheirinho aqui Aqui, 50 reais Deixa eu ver 10, 20, 30, 40 50 reais Obrigada De nada, minha filha Bom investimento, tá? Hum, agora Nossa, tô atrasada Vou levar a balanha Deixa eu ver que eu tô atrasada Tá, tá, minha filha Tchau 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 Você vai querer que eu faça o seu pão, Ana? Aham Queijo ou manteiga? Manteiga Quer com manteiga? Sim Aqui, minha filha Mãe Oi A filha não tá esquecendo de nada, não? Não, minha filha Eu só tô um pouquinho atrasada Mas esquecendo de nada, não O meu nome, hein? Meu dinheiro Tá, tá bom Só não vou sujar, não Pera, vamos acabar aqui Que eu já te dou Tá Agora vai ser todo dia isso mesmo, né? É, mas Foi nossa conta Tô atrasada Tem que te dar o dinheiro, né? Hum Aqui, ó 20, 30, 40 40 reais Tá bom? Tá bom, mãe Tchau Tchau, minha filha Tchau Ah, o dinheiro Tá Aqui Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 É só atenção do pai e da mãe. É só isso. Eles não estão querendo brinquedo. Não estão querendo dinheiro. Eles só querem o pai e a mãe perto. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Então deixa o joinha pra gente. Se inscreve no canal. Um beijo. Um beijo. Muito obrigada por assistir o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri